E aí, os bonitos do Beto aqui fala Igor E aqui é o Cisio Podiaz E aí, o Cisio Podiaz E aí, o Cisio Podiaz E depois de vocês, eu vou deixar de novo pra vocês aqui Mais um episódio da série dos Titãs Da Cisio Sim, galera, e aí, dessa vez O Sonic e os Jogos Titãs vão conhecer o Scooby O Scooby, então se vocês já gostaram Deixar aquele like maroto Também não esqueça de ativar o sininho E o Cisio, que é muito importante E comentar a hashtag o que é Cisio Hashtag Scooby-Doo pra ganhar um coraçãozinho Sim, pra ganhar um coraçãozinho Então não esqueça de comentar aí, que é muito importante Também não esqueça de conferir Nosso grupo no Discord Se você não tem Discord, então instale Nosso grupo tá na descrição É só clicar e entrar no nosso grupo Pra conversar com a gente, né, Cisio? Sim, galerinha, então entra lá É isso aí, pandinha Então valeu, fui e fica com o vídeo Falou Ah, caraca Então o pessoal que vem resolver mistério Já chegaram aqui, foi a Ravena Pois, Sonic Faz muito tempo já que eles estavam aqui Ah, caraca Os titãs Os titãs não tão aqui pra poder É, não recepcionar eles, né Tá todo mundo dormindo Depois daquela festa que teve É, não sei o que aconteceu com todo mundo Faz muito tempo que eles estão dormindo É, vou deixar eles dormindo, né Eu, eu, eu contra Eu, eu, eu chamei o pessoal daqui do mistério Porque eles disseram que Tavam procurando alguma coisa Tipo, relacionada a uns ursos De robô e tudo mais Eu lembrei que tem aqui, tem aqueles ursos lá Aqueles bichos de robô Valeu a vocês Só que aqueles ursos não eram confiáveis É, também sentei que tem alguma coisa errada Quando eu fui tomar água ontem à noite Então, eu chamei eles pra cá Pra que eles pudessem ver os robôs e levar, né Porque esse negócio aqui não é muito certo, não Apareceu do nada aqui uns robôs? Ai, enfim, vamos pra sala Vamos pra sala aqui Eu acho que eles já devem estar lá esperando Tem uma energia negativa neles O que? Não parece que chegou? Não, nos robôs lá, naqueles brinquedos Então, possa ser que tem alguma coisa de errado mesmo com esses robôs, né Então, a gente precisa realmente ver o que é E o pessoal do mistério, eles vão saber o que é Então, cadê, cadê eles? Tô na sala mesmo, né? Vamos na sala É, tá lá na sala Vamos lá, vamos pra sala lá pra eles Ai, eu não sei como que eles são São quantos? Ah, tem um aqui, ó Oi, tudo bem? Opa, tudo bem? Beleza? Olha, meu filho Quanto tempo Ah, quanto tempo, salsicha Bom tempão Nossa, você tá mais gordinho, Sonic Tá muito mais gordo, viu? É, eu tô comendo muito, sabe como é, né? Mas eu tô Eu falo com o meu Eu também tô morrendo de fome Tem comida aí pro meu cachorro Ele morre de fome Toda hora Ah, o que aí? Desculpe, cadê Scooby? Sim, o Scooby ele morre de fome Não posso dar um biscoito, meu filho Fale, cadê o Scooby? Eu tô nem vendo Scooby aqui É aqui, eu tô aqui na minha frente Ó, Scooby aqui Oi, Scooby, beleza? Tudo beleza aí? Ei, eu quero comer alguma coisa aí Ele tá com fome aí Ele quer comer um biscoito E o Scooby, meu filho Eu não tenho biscoito aqui O Scooby Agora, mas a Ravena pode Pode arranjar, né, Ravena? É, eu escuro, meu filho Para de ficar cheirando a Ravena, meu filho Depois Eu acho que ele tá achando estranho É porque Enfim, vamos por falta de coisa aqui Senão vocês vão se perder aí Vamos lá Que você tava precisando então Da minha ajuda Sim, tá precisando de vocês aí Pra resolver o mistério aqui Pra saber de onde que veio Esses robôs aqui Vem cá, vem cá Me explicar direito Como que é esse mistério, meu filho O Scooby, eu tô com medo É, o que foi que o Scooby falou? Tá com medo? É, eu escuro Ele morre de medo Meu filho, desculpa, meu filho Vem cá, vem cá Meu Deus Vem cá, vem cá Pra vocês verem aqui O que é É, é isso aqui, olha Tá vendo esses robôs aqui Ah, maldão Corre, escuro Corre 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 Calma aí Calma aí, pessoal Meu Deus do céu E agora, Ravena O pessoal tá com medo dos robôs Olha que eles estão parados Deixa eu começar a falar Que eles vão ver Meu Deus do céu Tenha medo não Vem cá, vocês Quero vocês Vem cá, rapaz É o que eu não vou mais dar isso Porque esses robôs Daí é muito estranho, hein, sabe Não, esses robôs aqui Vem cá, pra eu mostrar pra vocês Pra falar pra vocês o que é Esses robôs aqui Olha, tão vendo Esses robôs aqui Eles Eles são Como posso dizer Eu não sei Eles chegaram aqui Chegaram aqui do nada Quando tava fazendo construção aqui Do Da torre dos titãs Eles chegaram aqui E a gente recebeu Essa encomenda desses robôs E a gente deixou aqui No quarto do ciborgue E tipo Eu teve um dia que eu fui pra sala Eu vi um desses aqui Mexendo no computador E algum do tipo, tá ligado Eu tô andando na sala E um vai falar até comigo aqui Essa Essa aqui, ó Essa amarela aqui, ó E por isso que eu chamei vocês Porque eu queria saber o mistério Desses bichos aqui Que eles chegaram do nada aqui Ó, Sonic Você fica falando essas coisas aqui Na frente deles, Sonic Depois eu não tenho nada, viu Eles devem estar escutando tudo aí E vai arcar E tentar um plano pra acabar com a gente Não, Ravina A gente vai se livrar dele primeiro Ah, Ravina Ravina Eu tenho muito razão Eu sou o Sonic Meu filho Ah, meu Deus do céu Pessoal A gente pode se livrar deles, gente Você tem que se livrar deles Saber de onde foi que eles vieram E se livrar deles Vamos se livrar logo deles aqui, ó Vamos colocar aqui Um asteria Pra eles ficarem presos Meu Deus Ó, ó Quando eu aperto o botão nessa aqui O que acontece com ela aí? Não acontece nada Eu apertava o botão ali Ela se mexia Alguma coisa Então eu se fingi que são bonecos normais Isso não tá certo Mas eles não são assim, não Ai, ela me atacou Atacou? Ela te bateu Ela tá batendo em você, é isso mesmo? Não Ai, ai Pera, pera Eu vou bater nela Ai, ai Sai daqui, sai daqui Caraca Elas são do mal Cuidado, cuidado Tão que se mexer Tão que se mexer Eu vou jogar ela Eu vou jogar ela daqui Ai, toma porrada Toma porrada Toma porrada Pronto, ela foi embora Outro Vai, vai, vai Vou dar porrada nesse aqui também Meu Deus Ai Sai daqui Sai daqui vocês Sai daqui vocês Não corro Corre, escuro meu filho Corre Sai daqui, sai daqui Sai daqui Você não pode ficar aqui Você pode ser atingido Eu e a Ravena cuidar deles Vai Vai lá Ai, caraca Eu vou jogar isso aqui da torre Eu não tô conseguindo jogar eles da torre Meu Deus Ai, vai, vai Vai, se embora Ai, isso Um foi jogado Um foi jogado Meu Deus Tá difícil Tá difícil Tá difícil jogar ele da torre Tá difícil jogar isso da torre Vai, vai Se embora Vai-se embora Vai, vai Meu Deus Ele é muito forte Vou tocar fogo nele Vou tocar fogo nele Tome Tome fogo Tome fogo na bunda Tome fogo da bunda Tome fogo Caraca Não tá acendendo nem fogo aqui Caraca Ô Ô Ô Ô Ô Salsicha Sai daqui Salsicha Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai lá Vai pra lá Eu quero ficar aqui Salsicha Ai, vai Vou embora Vocês Caraca Eles têm algum poder Que eles voltam Pro meu lugar Você é muito fraco Sonic Eu tô tentando Mas que posso Mas eles têm um poder Eles voltam Pro lugar que estavam Eles não voltam Não É só você fazer assim Meu Deus Vai Vai embora Vai lá Isso aqui Leva, leva, leva Melhor de sair daqui Melhor de sair daqui Melhor de sair daqui Melhor de sair daqui Caraca Vocês resolveram E Scooby ficou ali preso Meu Deus Scooby Sai daí Você ficou preso Scooby Sai daí Scooby Só falta um negócio Pra você cair Meu Deus Eu disse pra vocês Quando que eu vim aqui Pra lhe ajudar Eu lhe ajudei Tá vendo Eu bolei essa armada E ver que esse buraco Eles caem no buraco Meu Deus E agora Scooby Tá preso ali Como fazer pra isso Que fosse o meu filho Pera aí Eu vou construir O negócio aqui Pra ele não cair Meu Deus Me ajuda Meu Deus Eles voltaram Oh, oh Sai daqui Sai daí Sai daí Sai daí Salsicha 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 Eu salvei Eu sou Olha que tá aqui Salsicha Eles voltaram Salsicha Eu vou pegar uma coisa agora Eu vou pegar o instrumento Aqui que eu achei Que é de uma casa Que eu fui Meu Deus Sai daqui Ravenna Sai daí Serem vocês São muito corajosos Vocês Eu tô sonho Eu acabei com eles Como vocês acabaram com eles Ai Eu acabei com eles Eu e o meu Scooby A gente são muito treinado Pra isso Salsicha Você é muito o que? Você é muito treinado Pra isso? Salsicha Oi Salsicha Muito obrigada Você empurrou o Scooby Caralha Gente o Scooby O Scooby O cara saiu com o Scooby Gente O Scooby voltou Meu Deus Ele voltou Ele tá aqui atrás Meu Deus Vocês são incríveis Muito obrigada Não tem uma palavra Só dizer a vocês Salsicha Com certeza Eu vou contratar vocês Novamente Vocês são incríveis Incríveis Meu Deus Fiquei abismado Com poderes Que vocês têm Por isso que eu sabia Que vocês tinham poderes Eu fiquei abismado Muito Muito obrigado Sou muito meu filho Agora tenho que ir Porque a Daphne A Daphne Tá me esperando Lá embaixo Ai meu Deus Vocês só subiram Vocês dois Pra resolver Só precisam de vocês Pra resolver o mistério Ai isso é demais Bate aqui Bate aqui Bate aqui Agora vou lá Sou muito meu filho Qualquer coisa Se você precisar Pode me chamar Pode deixar Pode deixar Valeu Valeu Tchau Meu Deus Eles são demais Se fosse ele A gente não quer resolver Esse negócio aqui Ainda porque botaram Os caras pra fora já Ai finalmente Então não tem mais Nenhum problema agora Agora Só vamos aqui Relatar aos titãs O que aconteceu Que meu Deus do céu Isso aí foi um Realmente foi um mistério Bem esquisito isso aí Viu Meu Deus do céu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL